Passou de voto, porque a vota não foi torta, eu peguei o papel do Catatau pra ajudar ele a mandar os abraços. Aí foi ler a letra do Catatau. Aí eu não sei qual letra que é pior, se é a dele ou se é a minha. Ó gente, qual que é pior? Não sei qual que é pior. Mas a gente tem muito abraço aqui pra mandar, Catatau. Vai mandando abraço aí. Enquanto o Catatau vai mandando abraço, eu vou mostrando as... Ah não, antes de você mostrar abraço, nós temos que chamar... Onde você estava mesmo na semana passada? Aí eu sei, aí. Bairro, bairro, Santo André. É, é, você tem que ir lá na casa da Tiara Rodrigues. Tiara. Põe aí pra gente a historinha da semana passada. Opa, já chegamos aqui na Rua Garça, bairro Santo André, junto com a Tiara. São 14 horas e 50 minutos, não demorou nem 10 minutos, como eu falei lá na televisão. É rápido, né Tiara? Muito. E você sabe que aqui, Tiara, aqui no meu tempo de criança, minha infância foi toda aqui. Eu vendia salgado, vendia doce e já vinha aqui no meu amigo Léo da piscina também aqui. Tá pensando em te ver ali na porta dele. Tá pensando em ver, né? É, uai. E, ó, Tiara, e quantas vezes você participou do programa? Eu participo toda semana. E dessa última vez? Ué? Dessa última vez, você mandou quantas mensagens? Mandei uma só. É, só tudo. Uma só. Tiara, né? Que maravilha. E aqui tem muita mercadoria boa. Tem mamão lá da Relit, do René, do Dalcreso. Olha aí, da turma lá, dos pessoal. Tem banana, tem laranja, tem maracujá. Maracujá, sim, meu amigo lá, Léo. São os melhores que tá tendo. Só mercadoria boa. E tem outro também, ovo IP. Ovo IP, quem mandou foi o Xurex, maravilhoso. É molho, é verdura, é couve. E tem também aqui, Tiara, a mandioca do catatau. Essa já vai ser cozida onde? É, e essa aqui do Jacinta, aqui só dá um caldinho, não fala a verdade. Não, não dá nem pra tirar gosto, não dá nem pra tirar gosto. Tem uma carrinha de sol, tem broco ninja da Keila. É só mercadoria boa, tem mexerica, tem manga, tem abacate. Um abraço e tamo junto aí no Alterosa agora, bombando de audiência. Eu sabia, eu sabia. Eu sabia, falou assim, eu sabia. Enquanto você vai mandando aí de novo, 999-24004, fala onde é que você tá, pra gente poder fazer o sorteio. E o catatau vai mandar abraço, das pessoas que ele tem que mandar abraço. Mas no Instagram é assim, né? Original. Aí a hora que você vai ver é assim. Mas essa é do catatau, essa pequenininha é sua, é minha. Essa é sua, né? Vai mandar um abraço aí, catatau. E quero falar, Adriano, um beijão pra você, meu Adriano. Você é maravilhosa, você me traz as verduras ótimas. E quero mandar um abraço pro meu amigo Jamil. Jamil, Jamil é meu vendedor noterida lá do mercado cruzeiro. O homem fora de certo. Olha o tamanho desse mamão, opa. É, mamão bom. Muito bom. É da Relit, quem mandou pra mim é o Renê. Ele é o salvo, catatau. Alô, Heleno do Cease, o melhor queijo da cidade de Crucilândia. Um abração pra vocês aí de Crucilândia, eu já estive aí. E quero falar o que é barato. Baratíssimo. Baratíssimo. Explosão de polo em polo em Minas Gerais. Vamos lá, pica-pau. Você sabe ler aqui, pica-pau? Sabe ler aqui? É coisa, é mistada, é taioba, é serraia, é espinafre, é rúcula mineira, a selga mineira, todos os alfaces. Alface crespo, alface lisa, alface americana, alface roxa, é muito alface, é cheiro verde, é brócolis comum, é brócolis ninja lá da Keila, que é a minha fornecedora. Almeirão, aroponobis, alho poró, rabanete. É barato, é baratíssimo, é baraterno e continua super sapo de legumes. O ganhador, o ganhador. Vamos falar o ganhador, quem que põe o sartudo? Vinícius do bairro Camargo. Não, 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 Vinícius Camargo, bairro Providência. Vinícius Camargo, bairro Camargo, bairro Camargo, bairro Camargo, bairro Providência. Bairro Providência, final 78, 24. Tchau, gente. Tchau, gente, que poder, tamo junto.